Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre suculentas grandes, suculentas que ficam grandes rápido e suculentas que podem ser cultivadas tanto em vasos, grandes ou pequenos, e também suculentas para jargem. Então o vídeo de hoje é para atender a comentários de amigos e amigas inscritas aqui no canal que chegam com dúvidas se podem cultivar certas suculentas em vasos, como é o caso de Nato. Colocou top as plantas, uma curiosidade, é possível manter uma agave azul em vaso em tamanho pequeno? E respondendo Nato e também para quem tem a mesma dúvida, é sim, a gente pode cultivar suculentas grandes, como no caso da agave, em vasos pequenos. As suculentas, todas elas, elas aceitam você colocá-las em vasos menores e dar uma controlada no tamanho dela. planta que seria grande em poucos tempos, ela vai permanecer pequena por muito tempo se você plantar ela em vaso pequeno, como é o caso dessa agave azul aqui, que foi a dúvida, né? Meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vindo mais uma vez ao canal Suculentas do Isso do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Então o vídeo de hoje é para a gente conversar sobre suculentas que crescem rápido e o que fazer com essas suculentas se você realmente não tem espaço para ela. Se você tem um local aí com pouco espaço, mas quer cultivar suculentas que ficam grandes. E na verdade toda suculenta, ela vai crescendo de acordo com o que você muda ela de local, né? Se você pegar uma planta pequena e manter ela em vaso pequeno, ela vai permanecer pequena. A gila é um exemplo mesmo, a gila quando ela chega para a gente a mudinha, quando a gente conseguiu a mudinha dela, ela chegou para a gente aqui de um tamanho pequeno e a gente foi cultivando ela e mudando ela de vaso à medida que ela foi crescendo. Hoje nós temos algumas gilas aqui bem gigantes, que ocupam o vaso praticamente todo e às vezes a gente coloca uma plantinha ou outra ali do lado dela e logo, logo tem que retirar porque ela realmente praticamente expulsa aquela planta daquele vaso, né? Porque ela quer o espaço todo para ela. Mas isso só aconteceu porque eu fui mudando o vaso de acordo com o que ela foi crescendo, no caso da gila e todas as outras suculentas que crescem e ficam grandes aqui no nosso cultivo, né? E para quem tem dúvida das suculentas que podem ser cultivadas em jardim, todas elas também podem ser cultivadas em jardim, no chão, no solo, né? Plantada no chão. E aí vai ser de acordo com o espaço que você tem mesmo. Não existe uma ou outra suculenta que você fala que aquela ali é só para vaso ou para chão. Tudo vai depender da drenagem que você vai fazer para elas no chão e do espaço que você tem. Aqui, por exemplo, a gente não tem jardim. A gente tem um local onde a gente cultiva todas as nossas plantas. Então, plantas grandes como essa orelha de elefante mesmo, era um sonho de consumo. A gente tem ela hoje aqui plantada em vaso. Sabendo que ela cresce, a gente vai respeitando o limite dela e à medida que ela vai crescendo, a gente vai dando um novo vaso maior para ela, né? A mesma coisa é o caso dessa daqui, ó, que é uma gigântia que chegou para a gente bem pequenininha. Se eu quisesse manter ela pequena, eu tinha permanecido ela num vaso pequeno para controlar o tamanho dela. Mas como eu queria ela gigante, então eu liberei um espaço maior aqui para colocar ela. Mas nós já temos outras mudas dela aqui que a gente mantém em vaso menor para poder controlar o tamanho, dar uma regulada no tamanho para não crescer tanto, né? Então, para você que deseja ter a suculenta que fica gigante, que cresce muito, mas não tem espaço para ela, você pode controlar, sim, o tamanho dela em vasos menores. Como é o caso dessa daqui, ó, que é a Hakuho. A Hakuho, nós temos algumas mudas dela aqui porque ela vai dando muita muda por Ash. Então, através de uma eu consegui várias, mas a gente meio que dá uma controlada agora no crescimento dela, porque ela realmente cresce bastante. Então, você tem a opção tanto de controlar o tamanho dela, quanto deixar ela crescer à vontade. Então, vai depender realmente do espaço que você tem. Algumas aqui a gente deixa ela crescer e desenvolver bastante. Outras a gente vai dando uma controlada no tamanho, até porque elas dão muitas mudas, né? Uma outra suculenta também que pode ser cultivada em jardim, tanto plantada no chão, quanto em vasos, e dá para controlar o tamanho dela, é essa daqui, que é uma híbrida de pálida com ranaicada. É uma suculenta bem lindona, bem bonita. E aqui a gente coloca ela embaciada junto com outras suculentas e ela vai desenvolvendo muito bem. Quando chega um ponto que a gente vê que ela está realmente tampando as outras e não deixando o sol para as outras, aí sim a gente muda ela de vaso. Uma outra suculenta também que fica muito bem em jardim, tanto plantada no chão, quanto em vaso, e a gente consegue controlar o tamanho dela, é a pálida. Quando a gente planta ela num vaso grande, ela toma conta daquele vaso todo e vai dando muitas mudas. Então, chega um ponto que realmente fica parecendo capim mesmo. Aqui no nosso cultivo mesmo, como eu falei, a gente não tem um local para plantar no chão, um jardim mesmo. Então, a gente vai colocando ela em alguns vasos. Quando a gente quer ela muito grande, a gente deixa ela num vaso grande. Quando a gente quer ela pequena, a gente controla o tamanho dela, plantando ela em vasos mais rasos, rasos e menores, que é uma forma de controlar o tamanho e o crescimento da suculenta. Então, dentro dessa informação que eu estou passando aqui para você, atendendo aí os comentários, tirando dúvidas, dá para você, sim, aumentar a sua suculenta plantando ela em vasos maiores à medida que ela for crescendo, né? Você comprou lá ela pequenininha, você vai mudando o vaso dela de acordo com o tamanho dela, com o crescimento dela, para ela ir desenvolvendo. Mas se você falasse, não, eu quero ela pequena. Então, você planta ela num vaso pequeno, que aí você controla. Aqui, por exemplo, tem ela misturada com várias outras, bem pequenininha, numa taça pequenininha. Tem também as suculentas híbridas, que são suculentas que as pessoas fazem ali a reprodução dela, é através de polinização, por exemplo, e acaba misturando uma suculenta com outra, então, se torna híbrida, né? Aqui nós temos várias híbridas e todas elas, elas ficam bem grandes, elas crescem rápido, rapidinho elas desenvolvem, mas é porque a gente realmente planta elas em vasos grandes, né? Mas, no caso, se você também quiser controlar, dá para você ter várias híbridas aí no seu cultivo, em vasos pequenos, se o seu local aí for um espaço menor. Essa híbrida, por exemplo, a Bel aqui me deu ela, uma mudinha dela bem pequenininha, hoje ela já está bem grandona aqui, ó, numa abaciada de uns 70 centímetros, junto com outras suculentas. Eu meio que dei uma controlada no crescimento delas, colocando elas juntas aqui nessa abaciada. Mas, se cada uma delas estivesse sozinha aqui, com certeza ela já teria cobrido sozinha essa abaciada toda, porque realmente cresce bastante, como é o caso dessa daqui, que é a Equador. A Equador, ela vai dando mudas à medida que vai crescendo, e a gente vai tirando essas mudas, espalhando aqui pelo cultivo. Então, tem algumas que eu deixo em vasos grandes para crescer, como ela realmente cresce e fica bem grandona, bem gigante, uma suculenta bem grande. Mas, também eu pego algumas outras dela aqui, e vou colocando em vasos menores também, para dar uma controlada no tamanho dela, porque ela fica bonita tão grande quanto pequena, né? Então, nos dois formatos ela fica bonita. Quando ela fica num vaso pequeno, ela fica bem compacta, bem gordinha mesmo, e fica mais colorida. Então, eu gosto dos dois formatos. Eu gosto dela verdona, como essa que eu vou mostrar aqui na sequência para você. Essa daqui, eu gosto dela assim, bem gigantona, bem verdona, mas também gosto dela pequena, compacta e colorida. Essa híbrida laranja também, você consegue controlar o tamanho dela de acordo com o tamanho do vaso que você planta ela, né? Se você plantar ela num jardim, no chão, ou num vaso bem grande, ela vai virar uma planta gigantesca, a ponto de cobrir aí um vaso de 70, 80 centímetros sozinha, sem estar dividindo espaço com outra. Aqui, eu estou controlando ainda um pouco o tamanho dela, colocando ela junto com essas outras aqui, ó, que também são suculentas grandes. Mas todas essas que eu mostrei, estou mostrando e vou mostrar, são suculentas que ficam muito bem plantadas no chão, cultivadas em jardim. Deixa aí qualquer jardim mais bonito, com certeza. Como é o caso das maunas, né, ou maunas, elas também crescem bastante, então podem ser plantadas no chão. Eu já vi várias pessoas cultivando ela plantada justamente no chão, lá no chão mesmo, no canteiro, no jardim. E a gente pode cultivar ela em vasos também. Como eu gosto dela demais, então eu optei por dar um vaso grande pra ela, pra ela desenvolver bastante. E como você pode ver, ó, vai crescendo e dando mudas. Então, é uma suculenta muito boa aí, pra quem tem muito espaço e pra quem pode plantar diretamente no jardim, né, lá no chão mesmo. Outra suculenta também que dá pra fazer um canteiro bem bonito dela num jardim no chão, por exemplo, é essa aqui que é a orelha de burro. Ela pode ser plantada também em vasos, tanto grandes quanto pequenos. Aqui eu tenho ela em vasos grandes, médios e até em mini vasos, né. Eu pego a mudinha ali, coloco ela em mini vasos e dou uma controlada no tamanho, então ela não cresce tanto. Então, você tem essa opção de ter ela gigante, bem grande mesmo, e uma suculenta bem grande no cultivo, quanto controlar o tamanho dela. Então, dá pra você ter ela em casa, em apartamento. O importante é que tenha um local que realmente bata sol, porque todas essas que eu estou mostrando são suculentas de sol, né, sol pleno. Como é o caso também dessa híbrida de Monalisa aqui, ó, porque aqui no cultivo a gente tem ela bem grande, tomando conta aqui de uma baciada aí de 70 centímetros, como é o caso dessa daqui. Mas eu também tenho ela em vasos pequenininhos, que eu fiz muda através de haste, e aí coloquei ela num vaso pequenininho, ela está lá bem pequena, bem colorida, mas com o tamanho reduzido. E à medida que ela vai crescendo, ela vai crescendo já dando hastes e mudas também, e aí a gente, pra não ter outras muito grandes no cultivo, a gente vai lá e pega aquela haste e coloca já ela num vaso bem pequenininho, e vai meio que mantendo ela pequenininha ali naquele vaso. Então a gente tem essa opção aqui no nosso cultivo, separa um vaso grande pra manter uma bem grande, bem bonita do jeito que a gente quer, e as outras que vêm a seguir, a gente vai reduzindo o tamanho dela, deixando ela em vasos menores, né? Porque aí chega um ponto que a gente acaba nem tendo tanto espaço também. Mas pra você que tem muito espaço, essa é excelente pra cultivar em jardim. Como é o caso dessa aqui também, que é a Vivem. Essa daqui, pra quem tem muito espaço, mesmo que as pessoas achem ela simples, mas pra gente aqui ela não tem nada de simples, porque é uma das suculentas com a coloração mais bonita, principalmente agora no período de outono e inverno, né? Mas ela também, você consegue controlar o tamanho dela, aqui a gente tem vasinhos pequenininhos com ela, que nem parece ser ela de tão pequenininha e compacta e coloridinha que ela está lá. E pras pessoas que me perguntam quais suculentas eu indicaria aí pra jardim, ó, vou mostrar pra vocês de longe aqui, ó. Imagina aí um jardim no chão com toda essa coloração. Fica bonito pra caramba, né? Aqui também, ó, nos vasos fica bonito. Mas imagina tudo isso aqui num jardim bem grande. A gente já consegue ver por aí, né? Em alguns jardins. Como é o caso também dessa daqui, ó, que é a colher de pedreiro. A nossa aqui, ela é plantada num vaso grande, ela está crescendo, está desenvolvendo bem, mas ela poderia já estar bem maior se ela fosse plantada no chão, no jardim, né? Porque quando eu conheci ela, eu acabei gostando dela porque eu vi ela no vídeo de uma pessoa fora do Brasil, que essa pessoa estava subindo na árvore dessa planta. Ou seja, ela realmente vira uma árvore, né? Não é só uma suculenta que cresce muito ou que fica gigante. Ela realmente vira uma árvore. Então, pra quem tem espaço no chão pra plantar ela no jardim, com o passar dos anos ela vira uma árvore. E pra você ter uma ideia do que eu tô falando, ó, mesmo plantada em vaso, ela já tá com um caule bem grande aqui, ó. Dá pra gente perceber porque, à medida que essas folhas vão envelhecendo, elas vão caindo e formando este caule aqui, ó. Esse desenho do caule, né? Então, ela vai crescendo realmente, virando uma árvore, até chegar a um ponto que ela começa a liberar vários galhos, virando realmente uma árvore. E como a gente não tem um espaço pra uma árvore dessa aqui, a gente controla o tamanho dela num vaso, né? Outra suculenta também que cresce e fica bem grande de acordo com o vaso que você planta é essa aqui, ó, que é a Peach Pride. Quem acompanha o canal vê ela aqui de todo tamanho, vê ela gigante, vê ela grande, vê ela média, vê ela pequena. De acordo com o vaso que você planta, é o desenvolvimento do crescimento dela. Então, se você tem espaço, dá pra você fazer várias delas bem grandes. E se você tem pouco espaço, dá pra você ter ela também em espaço reduzido, em vasos reduzidos. E pra você que quer comprar suculentas e tem aí pouco espaço, muito espaço, do jeito que você preferir, eu tenho uma amiga chamada Bel, que ela vende suculentas pra qualquer lugar do Brasil. Ela envia aí através do Melhor Envio, o frete vai com preço muito bom pra qualquer lugar do Brasil. Então, as pessoas me perguntam se eu vendo pra fora e pra fora eu não vendo, eu só vendo arranjo por encomenda. Mas aí eu conversei com a Bel, pedi ela pra gravar o trechinho de vídeo e mandar pra mim pra apresentar pra você. Então, como ela está com uma promoção muito boa lá de suculentas pra poder dar uma liberada no viveiro dela, eu vou deixar você na sequência com ela então e volto depois da apresentação dela pra despedir de você. Eu vou mostrar pra vocês algumas das gibifloras que eu estou tendo pra venda. O Marcos me pediu pra mostrar e aqui tem algumas que estão disponíveis pra venda. Tem o Pit Pride, olha que linda que está a Pit Pride, maravilhosa. Tem a Haku Row, olha que show que está. Como eu fiz a promoção, então tem poucas já. Olha que show que está essas meninas. Aqui tem uma que eu não sei a identificação dela, mas ela é bem roxinha. Fica muito linda, a matriz dela é um espetáculo. Tem uma Rogani. Essa aqui também está muito bonita, fica grande. Essa aqui já é uma molda bem grande, olha, ela está no pote 11, mas olha o tamanho que ela está. Está linda, tem muitas híbridas de mandala. Essa híbrida rosinha aqui, olha que espetáculo que está. Mais rosa, Marrogani. Olha só essa Big Green com a hache floral. Big Green é um colorido muito bonito, olha. Um verde limão com as pontas rosadas pelo frio, pelo sol. Híbrida de mandala. Tenho várias híbridas de mandala. Tenho dois tipos de híbrida de mandala. Olha que lindas que estão. Olha essa aqui. Um espetáculo. Olha a coloração dessa, que show que está. Linda, bem grande. Olha aqui. Linda demais essas híbridas. Eu sou apaixonada nas híbridas. Que show. Então, gente, ainda tenho essas. Se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo através do meu zap. O Marcos vai deixar aí o meu zap e vocês entrem em contato comigo, tá? Muito obrigado, Marcos. Um beijo no seu coração e um beijo no coração de cada um dos seus inscritos. Então, quem tiver interesse aí, caso não tenha copiado o zap, é só deixar nos comentários que eu passo para você o zap da Bel. Para você ter aí suculentas, tanto para você plantar no jardim, quanto em vasos. Ela tem para todo tamanho e gosto lá, tá bom? Inclusive, todas as que você viu no vídeo de hoje, ela tem lá também para venda. Então, você tendo interesse aí, é só deixar nos comentários que eu passo para você o zap dela. O vídeo de hoje, então, foi esse. Deixando para você dicas de suculentas que podem ser plantadas, tanto no jardim, quanto no vaso. E você pode controlar o tamanho dela, deixando ela crescer ou não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se gostou e caso seja novo e nova por aqui, ainda não for inscrito, eu vou te convidar, então, a deixar um joinha. Deixar um comentário. Se inscrever, porque tem sempre dicas como essas por aqui para você, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.